Uma reunião ordinária na Câmara de Governo, a Duvaladares discutiu sobre o processo de mudança do sistema de nota fiscal da Prefeitura. E isso tá dando pano pra manga, né? O evento contou com a participação de empresários e dois secretários da administração pública para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre o novo sistema. A nossa equipe estava lá. Aliás, desde que foi lançado esse novo sistema, anunciado, nós demos cobertura aqui, falamos sobre essa inovação e ontem também fizemos um chamado pra essa audiência aí, né? Me lembro disso aqui. Então a reportagem tá aqui, vamos compreender o que mudou e o que precisa ser melhorado aí. Pode balançar. A audiência pública na Câmara Municipal de Governador Valadares reuniu uma grande quantidade de pessoas. membros da sociedade civil, empresários, representantes de entidades de classe. Todos vieram ouvir explicações dos secretários municipais de Planejamento e Fazenda sobre a mudança repentina no sistema que emite notas fiscais na cidade. Valdomira é contadora e atende mais de 30 empresas na cidade. Ela conta as dificuldades que tem enfrentado. Muitos contribuintes não quiseram pagar a taxa e ficaram muito injuriados com isso, porque além de pagar o imposto, que não é barato, também teria que pagar a taxa para usar um sistema da prefeitura, sendo que os outros órgãos, a maioria dos sistemas, tem a opção de usar ele de forma gratuita. E hoje, dia 11, ao entrar no site para tentar emitir uma nota fiscal, o contribuinte simplesmente foi barrado, porque ele não concordou de pagar uma guia que venceu no dia 10 com um dia de atraso. Então, isso causou indignação muito grande para os nossos clientes e nós, como contadores, não estamos tendo como resolver essa situação. Eu acredito que está causando prejuízo para várias empresas, eu particularmente tenho uma empresa que está precisando emitir uma nota de 35 mil reais e até o momento ele não conseguiu, porque ele não pagou a guia ontem e o sistema está travado. A CDL esteve presente representando o comércio varejista, setor que mais movimenta a economia na cidade. A entidade avaliou os impactos causados pela mudança do sistema. A gente olhando, não só a questão técnica dessa transição de falta de preparo, o sistema não correspondendo à forma que é devido para o município, muito sem emissão de nota fiscal. Então, os riscos começam desde a sonegação, a evação de novas empresas ou das empresas atuais para novos municípios e também se a gente computar o impacto econômico que é muito grande. Nós estimamos que mais de 25 milhões serão retirados do comércio de Valadares por ano, ou seja, aumentando o custo da população, aumentando o custo para o comércio e esse dinheiro indo para outro município. Então, a consequência, ou seja, o impacto vai ser muito grande. Entre os dias 31 de maio e 6 de junho, devido à mudança do sistema, ninguém conseguiu emitir notas fiscais na cidade. Em meio aos gritos de ordem dos presentes na plenária da Câmara... O município jamais será vestido! O município jamais será vestido! O vice-presidente da OAB, em governador Valadares, apontou uma análise jurídica da mudança de sistema. Assim como os comerciantes, os microempresários, nós advogados também emitimos as notas fiscais. Sejam aqueles que já têm as suas pessoas jurídicas constituídas, ou os advogados que trabalham como autônomo, que ainda não tem PJ, mas que também tem que vir na prefeitura emitir sua nota fiscal. Então, todos nós da classe, nós somos afetados também por esse decreto legislativo, porque teremos que pagar mais impostos. A nossa preocupação é que essa lei, esse decreto legislativo, ele parece não ter razoabilidade. Por quê? Porque transfere algo que era gratuito para a população, né? Sendo que nós temos grandes cidades que utilizam de um sistema gratuito nacional. E por que não usar em governador Valadares? Então, não tem motivo, não tem razão para que isso seja imposto para a sociedade, um pagamento desse fora do comum. A OAB explicou que os advogados também foram afetados e a entidade pediu o encerramento do novo sistema. Que o poder público possa fazer uma reflexão do reflexo dessa decisão que impacta todo mundo. Então, qual que é o nosso pedido? Que seja suspenso esse decreto legislativo, para que a sociedade possa participar de uma discussão mais ampla, trazendo, então, aí sim, uma solução mais amistosa para todo mundo. Os secretários municipais de Planejamento e Fazenda apresentaram na Câmara explicações sobre o funcionamento do novo sistema de notas fiscais e o objetivo da mudança. Além disso, eles também tiveram que responder questionamentos das entidades de classe. O secretário da Fazenda falou sobre a mudança do sistema e por que a cidade não aderiu ao sistema nacional. Não só em Governador Valadares, mas as cidades que estão lá, o secretário mostrou claramente, são cidades muito pequenas e que não tem um volume de notas fiscais como tem em Governador Valadares. Precisa de uma empresa com maior porte e com maior robustividade nesse aspecto. O secretário também informou o que será feito após a audiência pública. Nós estamos abertos agora nessa audiência às críticas que foram feitas e vamos fazer as devidas alterações e modificações para que esse procedimento seja cada vez mais eficiente e mais eficaz para a população. Os nossos técnicos, os nossos auditores, atestaram que o programa dessa empresa é moderno, atestaram que o programa é diferente do que nós tínhamos, fora a economia que a Prefeitura vai ter em contratar um projeto de melhor qualidade com preço menor para a Prefeitura. Então a ideia do evento, pelo que a gente entendeu aí na reportagem, é discutir aí, porque há uma reclamação de que não está dando certo, né? É, olha a presença do público de forma maciça. E aí a minha opinião vai muito no seguinte sentido. Eu sei como é que funcionam algumas discussões, especialmente em anos pares de eleições municipais, mas isso colocado à parte, eu tenho o CNPJ ativo também, eu sou lesado por essa medida aí também. Então assim, o que a audiência pretende é chamar a atenção do poder público. Então os especialistas lá, quem é que opera o sistema, quem é o secretário, como a gente ouviu o secretário falando, é que tem que ponderar o que vai ser mudado, porque mostra uma insatisfação, né? A própria OAB entrou no assunto. Então, com a palavra agora, quem pode realmente intervir e mudar? E a beleza da audiência e a Câmara é para isso, né? É a casa do povo, né? O local para se discutir isso é exatamente aí. É exatamente aí. É que as pessoas se conscientizem da insatisfação e cheguem no ponto comum, né, gente? É um parlamento que chama lá, né? É o lugar de falar, é o lugar onde as ideias prevalecem. Eu sei que no meio das ideias tem um monte de ideologia também, né? É isso que é duro na política brasileira, né? A gente não amadurece nesse sentido. Mas enfim, o que vale é a beleza da discussão e a gente encontrar o ponto comum. Aí eu vi aí atores importantes, pessoas que dominam, que entendem da área. Eu não entendo. O que que mexe? Meu contador, Juninho Dias, falou, Juninho, ele falou, tem que pagar essa guia, senão você não emite as notas. O que eu vou fazer? Chorar. É, e a nossa equipe tá em cima lá. Obrigado, viu, Buquerque Júnior? Buquerque Júnior, a produção aí. Parabéns à TV Leste por entrar nesse assunto aí e estar do lado do bem-estar de todos nós, né? O que a gente procura é isso. Aliás, esse é o objetivo da política, tá? É a arte de administrar o bem comum. Não politicar, já eu tô fora.